Música Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa Que é ao lado o Zé Augusto Soares da Silva, meu amigo Que hoje está passando o bastão da presidência da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande Para o nosso queridíssimo Alaor Alaor que fez essa gestão ao lado do Zé Augusto como vice-presidente E como o Zé Augusto é um empresário inteligente Ele deixa para a mesma data para comemorar também o aniversário da Associação Que completa agora 48 anos E é sempre uma reunião muito interessante de congraçamento e de comemoração de resultados, né Zé? É, a festa mostra a força da Associação Comercial Estou vendo a casa cheia, repleta, solenidade com várias autoridades E eu acho que é isso Nós tentamos realmente conciliar as duas Tanto o aniversário da Associação Comercial como a posse Isso mostra a força da Associação Comercial É, e olha, boas notícias foram divulgadas hoje aqui, né? Na gestão do Zé Augusto Eles tiveram nada mais, nada menos do que 110, 115% de aumento do número de associados É uma radiografia de que o trabalho vem sendo bem realizado, né Zé Augusto? É a confiança que o empresário depositou na diretoria da Associação Comercial Eu espero que isso continue Os empresários podem continuar acreditando na Associação Comercial, na diretoria O Malauro é um cara super capaz, amigo de todos Sim, claro Entendeu? Então acho que são vários fatores que coincidem Que ajudam ao aumento do quadro associativo Aí vamos continuar falando aqui sobre números e resultados, né? Que foram alcançados na atual gestão que está se encerrando Nós tivemos também, né? A comemoração de mais de 4.300 cartões PGK Que eu lembro há alguns anos, na tua gestão Foi lançado, eu acredito, que era da Facesp, né? Agora a PGK, que é só do município aqui Já tendo um volume muito grande, inclusive de compras, né? É, isso foi uma briga logo no... Nós chegamos há uns 4 anos na frente da Associação Comercial Foi uma luta que nós fizemos logo no início Nós queríamos um cartão da própria entidade Porque é uma entidade muito séria Pra tu ter uma ideia, nós ganhamos um prêmio a nível estadual Nós ficamos em segundo colocado em todo o estado Você sabe disso Na categoria gestão, né? Na categoria gestão Então, pra nós, desde o começo nós lutamos pelo PGK Quando nós percebemos que era uma forma de fomentar cada vez mais Porque tu tem um cartão plástico, tu pode ter o convênio, que é o PGK Aí nós percebemos, pô, mas isso tem condições De alavancar cada vez mais o comércio A própria entidade, aí nós fomos pra outra Além do... Hoje deve estar girando em torno de 700, 800 mil Mês faturados dentro do município E é o dinheiro que fica no município Que mantém os empregos atuais e gera novos empregos, né? Muito, muito bacana E pro comerciante, pro empresário é muito interessante Porque a inadimplência é zero, né? É, com certeza É garantia de recebimento Porque nós fazemos a gestão A gestão disso é desconto em folha Recebemos, se tivermos alguma inadimplência A própria associação custeia E vai fazer a cobrança Então, quando nós olhamos nesse mercado e trabalhamos Aí o que nós falamos? Olha, nós temos um potencial grande Nós temos o alimentação que nós lançamos Você que também lançou E o combustível Que também é outra forma Não está lançado o combustível Você vai estar presente já Deve estar pro meio do ano que vem Nós estamos só terminando de alinhar O alimentação Nós lançamos já tem uns quatro meses A gente quer que realmente fique bem estruturado Aí nós estamos no outro passo Olha, deixa eu continuar aqui passando Boas notícias, né? Porque a gente falou sobre o PGK O Zé Augusto falou sobre a alimentação O combustível vai ser lançado E também é cooperar Que também nós vamos pular, né? Que aí vai trabalhar mais numa linha de cooperativa De financiamento, né? É, a cooperativa Eu estou como presidente do conselho da cooperativa E o Douglas é da executiva Nós fizemos aquela mudança No começo do ano lá para a Costa Silva Já tivemos um aumento expressivo Hoje nós estamos focados na gestão da cooperativa Aplicar a mesma metodologia que foi aplicada na associação comercial Realmente focado na gestão Para vocês terem uma ideia Participa da nossa diretoria O Messias Ele é presidente da central De todas as cooperativas de crédito Do estado de São Paulo Obrigado Ele vai ser nosso conselheiro na próxima eleição E participa de todas as reuniões Então isso mostra que são pessoas sérias E realmente estão afim de trabalhar Deixa eu bater um papo aqui com o Eliseu Braga Chagas, ele que é vice-presidente da FACESP Da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo E olha, a associação aqui do Praia Grande Obteve aí na categoria administração Uma categoria importante Uma colocação de destaque, não Eliseu? Verdade Sou portador aqui De um abraço do nosso presidente Alencar Burte Recomendou que eu estivesse aqui Nas duas festividades Noite de duas festas Da posse da nova diretoria E também na comemoração de 48 anos Sim E dizer pra vocês aqui da Praia Grande Da força e da representatividade Que tem Praia Grande no estado Através da Prefeitura Do trabalho bonito que vocês fazem Através também da Associação Comercial Sim Você mencionou um assunto importante aí na sua pergunta Realmente a Associação Comercial No último evento que teve no nosso congresso Em Águas de Lindóia Ela foi premiada Nós somos em 420 associações do estado Sim E ela foi a finalista No quesito gestão E é uma associação das mais tradicionais também, né Eliseu? Dá mais Uma das mais tradicionais Lá na nossa região nós temos associações tradicionalíssimas Vizinhos aqui de Santos Que é a associação comercial mais antiga do estado E isso aqui em Praia Grande Eles estão muito bem representados Porque é uma associação realmente focada Ela detém a maioria dos produtos da Facesp Ela trabalha com seriedade Ela está no nosso ranking Lá no scoring lá da Facesp Uma das associações que mais cumprem as metas da Facesp Então quero deixar aqui os parabéns Para você empresário Para você comerciante Que faz uso da associação comercial Que lá tem pessoas Que são pessoas que não trabalham com remuneração São voluntários Então é uma diretoria Eu tive a oportunidade hoje de estar na posse Foi uma posse dentro dos preceitos que a Facesp espera E realmente vocês estão muito bem representados Ao final da gestão do José Augusto Nós tivemos aí o dobro dos associados Que haviam no início da gestão dele E eu tenho certeza que a Laor vai manter esse trabalho Eles fazem parte do mesmo grupo Tem os mesmos objetivos Mas sempre há necessidade de um número ainda maior Tem sempre muitos comerciantes Empresários que insistem em não ser associados E aí acabam deixando de colaborar Para um crescimento, para um enriquecimento da cidade É verdade Hoje você vê No Brasil são 19 milhões de empresas Sim Então cada vez crescem mais O governo incentiva Para que a pessoa que está na informalidade Ele se formalize E se a pessoa precisa realmente Ele simplesmente se formalizar Não quer dizer que ele está coberto De todas as informações As garantias Para que ele possa tocar o seu negócio Aí sim entra o papel da associação comercial E está lá prestando informações E está lá ao lado do comerciante e do empresário Agora eu quero te responder uma pergunta Aproveitar o teu microfone Eu não quero falar do presidente que está entrando Eu não quero falar do presidente que está saindo Eu quero falar um pouco mais para trás Eu quero falar de história Da associação comercial Nós temos aqui uma pessoa Que eu quero render aqui homenagens E abraço carinhoso E de reconhecimento E de gratidão Que é o Roberto O Roberto ele foi o meu antecessor O vice-presidente lá na FACESP Ele cumpriu os mandatos dele Com uma tremenda tranquilidade Colaborou muito na época Transição e de dificuldade Das FACESP E das associações comerciais O pessoal tem um carinho muito grande Pelo Roberto Eu quero deixar aqui registrado Roberto Zé Augusto Seu pai maravilhoso Realmente a nossa gratidão Por todo o trabalho que você fez Na FACESP Na associação comercial E que você vem trabalhando ainda Que eu sei Que acabou de assumir O Sescom Acabou de assumir O serviço contábil Beijando Batemos um papo ali Começou Acabou de me dar Ele e o homem É incansado Olha ele aqui Nosso Roberto Pereira da Silva Elogiadíssimo Pelo Eliseu Agora há pouco Olha Roberto Muita satisfação Como seu amigo Principalmente Entrevistar o vice-presidente Da FACESP E ele fazer questões Absolutas Em que você Fez história Marcou época Dentro da FACESP E já estava sabendo Que agora você está Capitaneando o Sescom A associação Dos contabilistas Rendendo aí todas as homenagens Ao teu trabalho Parabéns É o tempo que faz isso Então você Você trabalha Se dedica E acaba tendo Essa retribuição Que é muito importante De você ter amizade Com as pessoas Ele se auto-intitulou Como seu Adivinador E como seguidor Do seu estilo de trabalho Na FACESP Fala um pouquinho Sobre esse período Roberto Que você atuou por lá Nós ficamos na FACESP Durante 15 anos 15 anos Então foram Três Quatro Diretorias Daqui na região Do litoral E ao longo desse tempo Você procura Agitar um pouco mais Melhorar Ter um bom relacionamento Com as pessoas Porque na verdade As associações comerciais São fundamentais Dentro do município Então Relacionamento Com a própria prefeitura Com os homens constituídos E é evidente Que ali é o porta-voz Dos comerciantes E aí você incentiva Você acaba tendo Essas amizades Com o caso do Eliseu E ele acabou me sucedendo Ah é né Eu estava aqui Enaltecendo o trabalho Do José Augusto Que tem que ser também Muito valorizado Porque o José Augusto É de uma dedicação De um comprometimento Gigantesco também E um Deve ser orgulho Para você tê-lo como filho Porque o José Augusto É um empresário De grandes ideias De inovações Realmente Várias ações Por o resto Aqui na Praia Grande Já viraram um exemplo Para outras associações Isso é motivo de orgulho Para a Praia Grande Não é É É orgulho para a Praia Grande Para mim que sou pai Ele acabou seguindo Os passos do pai É verdade né Agora olha É interessante a gente comentar Que muitas vezes Algumas associações Reclamam Que As entidades As empresas Não se associam Mas uma associação Que Oferece Ações como O PGK Oferece ações Como o próprio Cooperace As reuniões São feitas empresariais Os cafés da manhã Isso acaba estimulando A entidade Acaba estimulando A que as pessoas Se associem Porque Às vezes Se uma associação Uma entidade Não faz absolutamente nada Não pode esperar Que Que Haja uma Uma adesão Muito significativa Exatamente Cada presidente Tem a sua Parcela de culpa Ou ele desenvolve Ou não desenvolve nada O Zé Augusto Já faz esse Capé da manhã Com os aniversariantes Do mês Fez uma Um negócio Uma feira de negócio Praticamente Que o que vende aqui Eu compra ali E sempre levando Uma pessoa Para falar alguma coisa Sobre determinado assunto Isso incentiva Que a pessoa Começa a participar E começa a valorizar E acaba divulgando E levando outros Associados para lá E prestigiando Todo o trabalho Que se desenvolve Cara, finalmente Chegamos a ele Que está sendo hoje Emporçado Como presidente Da associação Comercial E empresarial Aqui de Praegredo O Alaor Arthur da Silva Que era vice-presidente Com o Zé Augusto Capitaneando a presidência E agora Inverteram de posições E na verdade É um caminho Que vai ser Dado continuidade A associação Vem fazendo Um excelente trabalho Números de associados Vem crescendo As ações Vem recebendo aí Uma resposta muito grande Desses associados E aí É só dar continuidade Ao trabalho Fica muito fácil A gente dar continuidade Ao trabalho Porque a associação comercial Tem um grupo Muito seleto De homens Homens e mulheres Que trabalham Em prol da cidade Então todo o trabalho Que tem sido feito Nesses últimos 10 anos É uma sequência Já programada É Fica fácil Então é tocar um projeto O projeto está acontecendo A cidade está indo muito bem E a associação Mais que nunca Está unida Dito pela nossa festa Os associados Que estão vindo São 1.120 associados Hoje Então a cidade merece isso Nessa atual gestão Que se encerra hoje Vocês praticamente Dobraram o número de associados Pegamos a associação Na gestão passada Com 480 Chegamos a 1.120 associados Mais do que dobraram Mais do que dobraram Temos um projeto Para melhorar mais um pouco Acreditamos no potencial Dos colaboradores Principalmente os colaboradores Nós temos o nosso banco Da cooperativa Que está trabalhando Nós estivemos lá Fazendo a cobertura A Cicobi Esteve lá Fazendo a cobertura Está indo muito bem Então todo esse conjunto De coisas que estão acontecendo Positivamente Está favorecendo a associação Basta o comerciante Entrar no site Da associação comercial Ver como é que está A nossa face Nosso site Se interessar Em conhecer o que está acontecendo A municipalidade Está ajudando a gente A trabalhar nesse sentido Então existe Como eu sempre falo Nós estamos chegando Na segunda geração 48 anos A cada 25 anos Nasce uma geração Estamos chegando já Ao final da segunda geração A associação comercial Está preparada Para passar Para essa terceira geração O que nós fizemos Os pilares foram feitos Agora basta As pessoas virem Para a associação comercial Trabalhar conosco Conhecer melhor E vamos tocar a vida para frente Música Música Legenda por Sônia Ruberti